Em continuidade à Operação Ultimato, na noite do dia 17 de junho, ou seja, na noite desta segunda-feira, a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Dom Pedro, sob o comando do delegado Humberto Alves Júnior, prendeu o nacional Luciano Alves Limão Filho, condenado por roubo majorado pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte, no Ceará. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória, o preso será encaminhado ao Centro de Ressocialização aqui da cidade de Presidente Dutra, ou seja, a unidade prisional regional, onde ficará à disposição da Justiça. Essas foram as informações repassadas pelo delegado doutor Humberto, da cidade de Dom Pedro, Gisele Queiroz, para os estúdios da TV Rio Flores.